Olá, sou Laura Escobar do Estúdio Laura Escobar, sou escritora, tenho dois tvs publicados, eu sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo poesias, eu escrevo desenho, conto minhas histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler agora uma bela poesia? Então vamos lá. Se se tem fé, se tem grandeza. Se se tem luz, ela te conduzirá e apreciará a sua caminhada e ouvirá quando chamar e ganhar repouso nas horas necessitadas, precisadas. Sentirá a brisa do tempo e a chegada oficialmente estará na luz do Espírito de Deus.